Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui, mais uma vez chegando para juntos compartilhar deste momento o nosso momento da mensagem do dia. Nossa reflexão de hoje está linda e foi preparada com carinho para você. Mas antes da nossa mensagem eu gostaria de agradecer a Deus por permitir que nos encontrássemos novamente. Permitir que o dia amanhecesse e que nós tivéssemos vida para nos encontrar neste momento. Nossa mensagem de hoje está maravilhosa e diz assim, olha, atitudes e consequências. Mas escute, você tem um grande poder nas mãos, use-o corretamente para o bem do todo. O poder pode ser usado positiva ou negativamente, é uma simples questão de escolha. Quando você quer somente os melhores resultados e o usa positivamente, as coisas mais maravilhosas acontecem. O poder da eletricidade usado positivamente pode pôr enormes máquinas em movimentos, ele pode iluminar grandes cidades, pode realizar prodígios, mas quando é mal usado o resultado pode ser devastador. O mesmo acontece com o poder espiritual, que pode ser ainda maior. Ele está aí, esperando para ser usado, mas da maneira correta. Então, só o melhor pode acontecer e você presenciará os prodígios se sucederem em total perfeição. As almas que já estão prontas e preparadas para usar corretamente este poder, estão sendo empregadas neste momento para ajudar a fazer o novo céu e a nova terra. A mudança é algo necessário em alguns momentos. Por vezes, certas coisas simplesmente deixam de fazer sentido em nossas vidas e o melhor é procurarmos novos caminhos para nós mesmos. Temos de aprender que existe um tempo certo para tudo, até mesmo para deixarmos que o que já não nos faz falta fique para trás. Se tivermos coragem para tomar essa decisão, estaremos a dar o primeiro passo rumo à nossa felicidade. Devemos tomar muito cuidado com os nossos atos e atitudes, pois é certo que eles geram consequências, que podem ser tanto boas quanto ruins, dependendo da nossa intenção. Lembramos-nos de que toda ação corresponde a uma reação. Muitas vezes nos defrontamos com situações e pessoas que nos levam a um estado emocional de medo, de raiva, de tristeza, de instabilidade e é neste momento que devemos procurar manter o equilíbrio para que não tomemos uma atitude impensada, da qual possamos nos arrepender mais tarde. Nunca diga algo a alguém ou tome qualquer atitude quando sentir que não está no seu equilíbrio. Procure conter-se e eleve o pensamento a Jesus, rogando o discernimento e a sabedoria para tomar a atitude mais sensata. Sabemos que a providência divina não nos abandona, especialmente quando estamos investindo no bem. Tenhamos a certeza de que, mantendo um padrão elevado de pensamentos e buscando ao nosso Pai Celestial, a boa inspiração nos virá e certamente não teremos do que nos arrependermos mais tarde. Sigamos em paz com nossa consciência, procurando sempre implantar o bem e a alegria ao nosso redor. Esta é a nossa mensagem de hoje. O texto foi enviado pela Cláudia Regina de São José do Rio Preto. A autoria é de Aileen Cade. O meu muito obrigado a você pela atenção. Deus abençoe, ilumine e proteja você e que realize o desejo do seu coração nos seus propósitos, nos seus planos para hoje. Estamos na COS TV, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no WhatsApp. Nossas redes sociais te esperam por você. Se você ouviu esta mensagem e gostou, deixe o seu like e aproveite para se inscrever em nosso canal. Também passe adiante, se possível, compartilhando as nossas mensagens para mais pessoas serem abençoadas por ela. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente! Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau! Tchau, tchau!